Olá, seja bem-vindo ao Minuto da Canola, um programa idealizado pela Nucid com o objetivo de apresentar as principais informações da cultura da canola. A canola é uma cultura resultante do melhoramento genético de duas espécies de cousa e recebeu esta denominação pela melhora significativa nas características do óleo obtido. O óleo de canola possui grande destaque, ocupando o terceiro lugar entre as óleos ginosas no cultivo global. Atualmente, Canadá é o país com a maior produção e a União Europeia é a maior consumidora, mostrando a qualidade do seu óleo. No Brasil, resultados expressivos de produtividade estão sendo obtidos na região tropical, mas a maior produção se concentra na região sul, especialmente no Rio Grande do Sul. Para finalizar, sua janela de implantação e condução de outono e inverno se encaixa perfeitamente entre os cultivos de verão, propiciando ótima opção de cultivo aos produtores. Fique ligado, em breve voltaremos com mais informações sobre a cultura da canola. Desejamos uma safra abençoada. Precisando de um parceiro e informações técnicas sobre a cultura da canola, pode contar com a gente!